Hi, eu sou a Lelê, bem-vindos ao meu canal e bem-vindos ao vlogão da Lelê. Gente, hoje é 8 do 12 e eu tava olhando o Instagram e apareceu as promoções da Americanas. Primeiro aparece a promoção de brinquedos. A gente não tem criança na família, mas eu achei super interessante. Eu falei, vamos, mãe. Só que a gente foi no final do dia. Depois, eu acho que de uns dois dias, mais ou menos, tava tudo bagunçado. Não tinha promoção e a gente voltou. E agora, dia 8 do 12, estão falando que vai ser de coisas pra casa. E, gente, eu amo coisa pra casa. Minha mãe, então, também ama coisa pra casa. Então, ainda é 9 e meia. Mas, como o shopping abre 10 horas, eu falei, vamos, mãe, dá uma olhada. Vamos ver se na nossa cidade vai ter essa promoção. Aí, né, vamos ver. Se eu tiver, eu gravo pra vocês. Se der pra gravar, eu gravo. Se não, eu mostro depois o que a gente comprou. Gente, se vocês gostam de vlogantes assim, já deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem vídeo toda quarta e domingo. E me siga lá no Insta. Vem aqui, mãe, então, oiz. Vem, então, oiz aqui. Que a gente vai lá atrás na luta. Na batalha, mãezinha. Vamos que vamos. Gente, pegamos um Uber. Chegamos. Meia hora antes, mas tá lotado. Tem academia aqui. Mas o pessoal não tá com roupa de academia, não. Então, é Americanos. Vamos ver. Gente, foi uma loucura. Eu tô tremendo. Ai, não parece tanto que eu tô tremendo. Então, e a gente passando, né, desse jeito. É dando senso um pouquinho. Dá vontade de não dar. Pegamos algumas coisas e eu vou mostrar em casa. Porque, gente, olha o calor. Olha isso aqui. Não liga no ar condicionado. Estamos acabados, né, mãe? Gente, ficamos muito tempo na fila. Nossa, a fila não andava. Só tinha duas. Uma era pra pessoas, tipo, gestantes, idosos. E o outro era pra pessoas, assim, tipo, normal. E aí, gente, demorou demais. Aí eu vou mostrar depois em casa o que eu comprei. Teve muitas coisas boas, mas teve uma que nem foi tão barata. Mas eu achei que valeu a pena. Se eu fosse comprar na internet, talvez eu cheguei nesse valor. Mas teria que pagar o frete. Mas eu vou mostrar. Tá tudo aqui. Mãe, mostra aí a sacola, mãe. Eu já vou mostrar quando chegar em casa. Mais uma coisa, gente. É uma loucura. Diz que amanhã vai ser de fraldas. Coisa de bebê. Ainda bem que a gente não tem muito interesse nisso. Mas a gente, ó, pensava bastante. Porque, igual o menino da frente, ele chegou 10 minutos antes e ele conseguiu pegar uma panela de 50 reais. Porque ele entrou, assim, no meio, foi por baixo e pegou. Agora, eu e minha mãe, gente, a gente tava até olhando a frente. Mas a gente, no final, foi empurrada. Acabamos de chegar, gente. Então, é acabado. A gente saiu 9h30 da manhã. Agora é meio-dia. Mas o que demorou mais foi a fila. Não andava, gente. Eu acho que eu falei, né, já. Vou mostrar o que a gente comprou. Vou deixar esse aqui, que é o mais caro, por último. E aí, eu vou mostrando aqui. Na entrada, sempre tem a promoção, assim, maior. Só que, na hora, não conseguimos entrar. O pessoal entra antes de abrir o... Ai, mãe, como que fala? Aquele portãozinho, sabe? A gente não conseguiu entrar. O pessoal meio que empurra, assim. Aí, na hora, eu voltei e quer ficar essa cafeteira italiana, gente. Eu não conheço essa cafeteira. Eu e minha mãe, na verdade, a gente nem gosta de café. Mas, como meu irmão e meu pai gostam... E aí, a gente pegou, né, mãe? Porque ele... Eu olhei na internet, ele é entre 40 a 50 reais. Ele tava 19,99. 20 reais. Aí, é dessa marca aqui, Casual Home. Ó. É esse aqui. Aí, ele consegue ser preparado tanto no gás, na cerâmica ou elétrica. Então, a gente quer testar depois pra ver como que é, né, mãe? Mas, ó. Ele é muito legal. Não sei porque que ia abandonar esse aqui. Porque esse aqui tava naquela parte de promoção mesmo, assim. Ó. Diferente, né, mãe? É bem esquisito. É bem esquisito, pra falar a verdade, gente. Mas, né... Vai que fica um café muito bom, mãe. A gente não sabe, né? A gente não sabe, né? Bom, então é esse. Pagamos 20. Depois eu falo total, tá, gente? Aí, isso aqui também tava lá na frente. Foi minha mãe que conseguiu pegar super rápida. Que foi 1,99. Aí falou que tem três dias pra testar. Se não funcionar, a gente pode levar lá. Mas acho que não, né? Não tem como. E a minha cacorra, ela ficou com muita saudade, mãe. Olha como que ela ficou com saudade. Ela tá achando que você trouxe coisa pra ela. Trouxe, trouxe sim. Meu carinho, meu amor pra vida toda, tá? Então, vai. Aí, esse aqui foi minha mãe também que achou. Não é pra você, infelizmente. Deixa eu pegar aqui, que agora eu não vou lembrar se era 10 reais ou se era 5. Deixa eu ver aqui. De três peças... 4,99, mãe. Foi 5 reais. Nossa. Nossa, foi 5 reais isso aqui, gente. Olha como que é bonito. Gostei desse aqui. 5 reais. Aí, esse aqui também foi 4,99. Pra... Né? Bolo. E... Mas o resto foi 5,99. Só esse aqui que foi 2,99. Eu me arrependi de não ter pegado mais, né? Esse aqui, ele é muito bom pra cortar torta, mãe, ó. E é da Tramontina, gente. Olha. E eu achei que tava caro. E eu peguei um de cada só. Podia ter pegado mais. Esse aqui também tava 5,99. Olha quantos. Aí, eu só tinha achado esse aqui. Ó, como que ele é bastante, né, mãe? Vários. 5 peças. 5 peças. Aí, depois eu fui dar mais uma olhada lá. Eu achei esse com 3, também tava 5 reais, né, mãe? 4,99. Aí, eu peguei também. Esse aqui é pra queijo. Peguei. 5 também. 5 também, gente. E esse aqui também tava 5, né? Pra descascar legumes. Sim. 5. Gostei da cor, mas que não era todo selo dessa cor. E esse aqui, gente, deixa eu contar a história. Eu tava vendo, a mulher pegou desesperado um monte. E aí, ela largou um. Aí, eu falei, ah, vou pegar, né? Depois eu vejo o preço. Porque lá não tinha preço, não. Aí, eu peguei e coloquei no meu carrinho. Na minha cesta. Aí, essa mulher que pegou um monte, derrubou tudo no chão. Aí, vendo ela pegar do chão, ela queria pegar da minha cesta. Eu falei, moça, esse aqui foi o único que soubeu. É meu. O seu tá lá no chão. Aí, ela, ai, desculpa. Aí, ela pegou do chão. Aí, eu falei, nossa, fulgada. Aí, eu peguei o H2, ó. Porque tava muito calor lá, gente. Não ligou o ar. E aí, eu falei, ai, gente, vou pegar uma coisa pra beber. Porque eu tava com muita sede. Aí, então, foi isso que eu consegui achar. Tinha mais promoções. Só que na hora que entra, gente. Nossa, é uma bagunça. E esse aqui, que foi o item mais caro. Na verdade, não tava, tipo, muito barato. Mas, tava um pouquinho mais, assim, baratinho, sabe? Pra dar uma promoção aqui. Que foi uma cafeteira. O que eu gostei dessa cafeteira aqui, ela é da Britânia. E ele é de inox. Era o único. O resto era tudo de vidro. Na hora que foi passar o preço, tava R$229,00. Aí, eu falei, moço, tava lá com R$149,90. Tá lá atrás dele, atrás do caixa. Aí, ele pegou e fez por R$149,90 mesmo. Mas, só tinha mais um de inox. Do resto, era tudo de vidro, essa parte aqui, ó. E aí, eu falei, ah, não. Eu quero esse de inox, porque vidro pode quebrar, né? Então, aí, eu falei, vou te levar. E esse aqui vai ser o presente do meu pai. Que ele nem sabe, mas ele vai ganhar. Porque é de promoção. E ele toma café, né? E ele toma muito café. Então, quer dizer, eu comprei duas coisas de café, sendo que nem eu e minha mãe. Ó, a gente passou calor. A gente foi de Uber, voltou de Uber, tá? R$10,00. Pai R$10,00 pra voltar. Pra comprar uma cafeteira pro meu pai. Mas valeu a experiência, né, mãezinha? Nossa, uma experiência única. Porque eu não faço mais isso, não. Ó, que bonitinho. Ai, que fofinho. Que coisinha fofa. Ó, mas tá novinho, né, mãe? Não é esse que é fofo, é o nosso que é um trombolhão. É. Que fofinho, né? Ó. Nossa, muito bonitinho, muito ajeitadinho. Muito ajeitadinho. E aí, meu irmão toma café também. Aí, a gente vai ver se a gente leva um pra ele, né, mãe? Hum. Nossa, eu tava molhado. Ai, não pingou uma gotinha aqui na minha mão? Então, eu senti molhado também. Sabe que alguém testou? Ué, gente. Bom, depois eu vou ter que testar com o meu pai. Não sei nem como que abre isso aqui, você acredita, né? A gente tem que tirar tudo, né? É. Ah, mas depois que eu entregar, a gente testa, né, mãe? Sim, sim. Então, essa foi a compra. Aí, no total, deu R$235,00. Não divide, porque ele falou que se dividir tem juros. Ele falou que dariam R$5,00 de juros. Mas também acho que não dividia mais que duas vezes. Eu falei, ah, é melhor pagar. Porque R$5,00 eu vou comprar alguma coisa daqui, né, mãe? Eu falei, ah, não. Aí, eu falei, não, não precisa dividir, não. A gente aperta e paga já de uma vez. Então, foi isso, gente, a compra. Aí, depois eu ainda vou testar esse aqui, que é o italiano. Mas eu vou esperar meu pai chegar pra ele tomar, né, mãe? Porque a gente vai fazer, não vai tomar. Então, é isso, gente. Fizemos mini pizzinhas. Ah, deixa eu mostrar aqui. Mini pizzinha. Eu comecei a comer e eu esqueci de mostrar pra vocês. Gente, é tão bom. Essas pizzinhas você compra... Como que chama esse aqui? A massinha? A massinha, né? E ele é bem pequenininho. Eu como três. E fica muito gostoso. A gente coloca peperoni. Fica tão bom, gente. De verdade. Ó, as mini pizzinhas de pertinho. A gente coloca cebola, dois peperones e bastante queijo. E azeitona. Eu ia testar a cafeteira, mas meu pai já tinha feito café de manhã. E ele faz uma vez só de manhã e vai tomando. Então, ele falou que ia ficar muito café hoje. Aí, ele falou que amanhã vai fazer. Só que ele faz bem cedinho, né, mãe? Daí, vai fazer amanhã à noite só. Ah, amanhã à noite? Ah, então tá. Mas aí, eu não vou tá. Ah, daí, então, quando eu tiver, ele grava, né, mãe? Porque senão, não vai dar certo. É só ele que toma café, gente. Eu não tomo café. Aí, compramos parmegiana. Vou mostrar pra vocês. É daqui da minha cidade. Chama parmegiana mesmo delivery. Aí, ele vem separado. A parmegiana, o arroz. E uma batatinha que é muito gostosa. Que é... Acho que é essa daqui, que é mais leve. É muito gostosa essa batatinha. E um desse dá pra nós duas. Pra mim e pra minha mãe. Meu pai já juntou, por isso que ele não quis. Aí, a gente pede sempre parmegiana de berinjela. A gente sempre pede parmegiana de berinjela. Porque eu sou meio assim, com carne de... Feito por outras pessoas. Então, se tiver berinjela, assim, eu acabo preferindo. Minha mãe também não liga. Então, a gente acaba pedindo esse de berinjela. Que é até mais barato, né mãe? Então, vou fazer meu prato. Então, vem a batata. Aí, esse aqui tá bem quente. Acho que é o arroz. Gente, parece pouco. Mas vem tanto arroz. Tanto arroz. Que a minha mãe, a gente come arroz adoidado, né mãe? Parece pouco. Mas isso aí vem muito arroz. E aí, vem a parmegiana. E ele é 30 reais. Esse... Essa marmitinha, né? Que eu falo, né? É 30 reais. Vem dois... Duas berinjelas. E aí, vem o arroz e a batatinha. A gente divide tudo no meio. E com o cupom do iFood, eu pago 23 reais. Eu acho que super compensa. Pra nós duas comer, compensa bastante. Gente, né? Nós estamos aqui na chave. Temos ajuda de tia Mitty, que já está ali com a mão da massa. Gente, hoje era dia de descanso. Mas teve um imprevisto com a menina que vem aqui trabalhar. Que eu estou até com o cabelo molhado. Que eu tomei banho correndo pra vir trabalhar. Então, eu vou fazer extra. Aí, no final, eu não vou conseguir gravar aquela cafeteira italiana. Porque precisa ter um pó de café mais grosso. E eu vou atrás desse pó. Então, fica assim. Esse vídeo. Vou atrás desse pó. Que é um pó de café mais grosso. E aí, eu faço num vídeo mostrando o café. Fazendo o café nessa cafeteira italiana. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostado, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem vídeo toda quarta e domingo. E me siga lá no Insta. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau!